Porque vocês não sabem Não sabem, 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 não sabem Não precisa mais, Senhor Não precisa mais, Senhor Porque você não quer dizer Não precisa mais 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 Todo dia é viver Eu sou da América do Sul Não quer dizer Porque vocês não sabem Não são Não represent Não precisa mais Isso aí! Isso aí! Eu sou da América do Sul Eu sei que vocês não vão saber Eu sou da América do Sul Eu sei que vocês não vão saber Eu sou da América do Sul Eu sou da América do Sul Eu sou da América do Sul Eu sei que vocês não vão saber Eu sou da América do Sul 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 Eu sei que vocês não vão saber Eu sou da América do Sul 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 Eu sou da América do Sul